Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você as características dos jogos de soquetes da Stanley. Se você procura por um jogo de soquetes, para realizar serviços de forma mais precisa, não deixe de assistir esse rápido vídeo até o final. Uma das ferramentas mais versáteis e indispensáveis nas oficinas mecânicas são os soquetes. Em casa, ter um kit desses também pode ser bastante útil, já que ele possui diversos acessórios que auxiliam na hora de parafusar e desparafusar objetos, especialmente em locais de difícil acesso. Esse jogo de soquetes com encaixe de meio, da Stanley, é composto por 22 peças produzidas em aço cromo vanádio, indicado para apertar e desapertar parafusos e porcas cestavadas, combinados com outras ferramentas manuais. Acompanhe a caixa plástica super reforçada, com fecho metálico e berço com identificações dos componentes, evitando perdas e facilitando a armazenagem, proporcionando praticidade durante o uso. Agora vamos ver uma apresentação desse jogo e saber o que os clientes estão falando. Vamos conferir! Olá, profissional! Hoje apresentaremos a você o jogo de soquetes estriados de 22 peças STMT81242. Ideal para o profissional que precisa de uma solução rápida, prática e assertiva. Contém as medidas mais comuns para aplicações automotivas, oferecendo várias soluções em um produto. Acompanhe a caixa com armazenagem personalizada, com as medidas dos soquetes gravadas nos dedos. Aperte e desaperte parafusos e porcas cestavadas, combinados com outras ferramentas manuais. São diversas medidas de soquetes que facilitam seus trabalhos. Ferramentas STMT81242 para o profissional exigente. Ferramentas STMT444 para oúlt ako. Ferramentas STMT3 capazes de soquetes. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.